Uma das características do capitalismo é estabelecer prazos de validade para as coisas. Para vender o mesmo produto várias vezes para a mesma pessoa, é preciso que ela se convença da obsolescência das coisas. Portanto, o que é novo acaba sendo mais valorizado. Para convencer a sociedade sobre isso, a publicidade deve ser criativa. Daí que a criatividade também é um aspecto valorizado hoje em dia. De fato, quem trabalha com propaganda precisa ser alguém criativo para convencer alguém a comprar algo que não seja absolutamente necessário, como um copo que promete deixar a cerveja gelada por até quatro horas, quando o usuário pode beber tudo em questão de minutos. Somos cobrados para ser criativos em vários ambientes de trabalho, mesmo quando fazemos atividades repetitivas ou burocráticas. Os empresários precisam ser criativos para lidar com as crises cíclicas que afligem o mercado. Os técnicos de equipes esportivas precisam ser criativos para elaborar táticas e estratégias que surpreendem os adversários. As professoras precisam ser criativas para manter a atenção dos alunos em sala de aula, para evitar que eles percam o foco no aprendizado. Os escritores precisam ser criativos em seus romances, para cativarem seus leitores. A criatividade também é a marca dos filmes de sucesso, que rompem com fórmulas batidas. Os artistas precisam ser criativos para concorrer com a eficiência tecnológica da inteligência artificial. Mas será que a criatividade é válida em todos os campos de atuação? Será que um contador pode ser criativo? O que os auditores pensam sobre a contabilidade criativa, que é apresentada no limiar de alguma irregularidade? Em certas ocasiões, a criatividade perde para a tradição, mesmo que isso pareça um contrassenso. Nossa sociedade de consumo não é afeita às tradições, pois elas estão ligadas às coisas do passado e relacionadas com as pessoas mais velhas. Porém, cultivar algumas tradições pode ser saudável, pois nos ajuda a viver em comunidade. Certas festas tradicionais, como o Natal e o Carnaval, ajudam a manter a economia de cidades turísticas. Os costumes religiosos tradicionais ajudam as pessoas a se sentirem parte de um grupo, e isso as conforta. Por mais que a modernidade queira interferir nestes eventos, no fundo sabemos que um pouco de tradição não faz mal a ninguém. Pelo contrário. Por exemplo, dentre os investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, vários não são criativos. Eles seguem estratégias tradicionais por anos a fio e não alteram suas rotinas de trabalho. Benjamin Graham, considerado o pai do Value Investing, publicou a primeira edição do livro O Investidor Inteligente, em 1949. Lá se vão mais de 70 anos de princípios que não foram derrubados até hoje. O Value Investing consiste em aportar recursos em empresas com ações descontadas, dado que isso abre o critério da margem de segurança. O que seria uma ação descontada? Uma ação precificada abaixo do valor intrínseco da companhia. Dois dos principais seguidores de Graham, Warren Buffett e Charlie Munger, passaram décadas refinando aos poucos os princípios do Value Investing. Eles também ficaram conhecidos por praticar o Buy and Hold, que significa comprar ações de uma empresa e segurá-las por tempo indeterminado, pelo menos até que o mercado reconheça suas qualidades. A fórmula mágica de Joel Greenblatt tem um nome criativo para sintetizar a essência do Value Investing, que é garimpar empresas que combinem baixos múltiplos de valuation com elevadas taxas de rentabilidade. Portanto, não é preciso aderir às fórmulas secretas ou milagrosas para obter bons retornos na Bolsa de Valores. Basta seguir o caminho trilhado pelos mestres, estudando seus livros e depoimentos. Dar valor para as pessoas mais experientes é um conceito relacionado com o cultivo de tradições. No Brasil também temos algumas referências, como Décio Bazin, que lançou o livro Passa a Fortuna com Ações, em 1992. Seu método é de conhecimento público há mais de 30 anos e nunca perdeu a validade. Ele ficou conhecido por priorizar o investimento em empresas que pagam bons dividendos e possuem dívidas controladas. Os brasileiros, ainda receosos de investir em renda variável, culturalmente apreciam o investimento em imóveis, pois os aluguéis são uma forma tradicional de renda passiva. Então, os fundos imobiliários são uma modalidade de investimentos que facilita o acesso a uma confiável fonte de renda, sem que o investidor precise desembolsar grandes quantias de dinheiro. O mesmo se aplica aos fiagros, que são os fundos de investimentos do agronegócio. Não é preciso inventar moda. Basta seguir o ritual, mensal ou quinzenal, de aportar parte da economia obtida com algum ofício, em ações de boas empresas que pagam dividendos, cotas de bons fundos imobiliários e cotas de bons fiagros. Os rituais fazem parte das melhores tradições, e suas regras evitam que nós gastemos energia mental tentando pensar em soluções diferentes, que nem sempre trazem resultados. Isso é emocionante? Não é, pois não é para ser. Investir é algo para nos trazer tranquilidade. Por isso, o foco deve ser no longo prazo, sem prazo de validade. O que é 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 o que